3 Bebidas Que Vão Te Ajudar Perder A Gordura Abdominal Em 30 Dias As bananas são um dos ingredientes mais comuns na preparação de bebidas dietéticas, pois são ricas em potássio. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. O que elimina o excesso de água no organismo e também estimula o metabolismo. As bananas também contêm açúcares naturais que dão ao corpo a energia necessária para funcionar corretamente. O consumo de bananas reduz a sensação de fome, que muitas vezes o leva a comer muita fast food que são rica em calorias e sódio. As bananas também são ricas em fibras. Receitas antigas para emagrecer esta fruta como base para suas bebidas dietéticas as torna mais eficazes na eliminação da gordura da barriga, Misturando-as com sementes de linho, frutos silvestres ou espinafre. Todos os ingredientes dessas receitas melhorarão seu metabolismo e você começará a reduzir sua barriga de forma natural e segura. De fato, existem 3 regras de ouro para eliminar a gordura da barriga. 1. Tome esta bebida no café da manhã. Isso significa que você não vai comer nada pela manhã. Você se sentirá cheio por mais tempo. 2. Elimine os alimentos processados da sua dieta. Esse tipo de alimento sobrecarrega o metabolismo e leva a má digestão. Crenha seu próprio menu, mas tente incluir o maior número possível de produtos frescos, como saladas sazonais, esmaltes, etc. 3. Beba 2 a 3 litros de água por dia. Certifique-se de beber água suficiente o dia todo. 1 número. Bebida feita de sementes de banana e linho. 1 colher de chá de espirulina. 2 colheres de sopa de sementes de linho mistas. 1 laranja. 1 banana. 1 barra. 2 xícara grande de água. 2 número. Bebida de banana e frutas. 1 xícara de mirtilos. 1 colher de sopa de mel. 1 colher de sopa de gengibre ralado. 1 barra. 2 copo grande de água. 1 banana. 3 número. Bebida de banana e espinafre. 1 barra. 2 xícara de água. 200 gramas de espinafre fresco. 1 banana. 1 colher de sopa de mel. 1 colher de sopa de amêndoas esmagadas. Modo de preparo de todas as bebidas. Todas as bebidas são preparadas da mesma maneira. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture bem. Lembre-se, tome essas bebidas no café da manhã porque, a essa hora do dia, o corpo absorve mais nutrientes e também reconhece os ingredientes que invadirão o tecido adiposo, geralmente depositados na cintura e no estômago. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.